Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e vídeo de hoje, aquele vídeo de lei pra começar a semana. Vamos começar com as atualizações semanais da SAMI, beleza? E olha, tem mais aparelho aqui no Brasil recebendo a OneY5. Será que é o seu? Então, chega de enrolação e fica comigo logo após a vinheta. Abertura E é isso aí galera, começamos a nossa lista de hoje com o Galaxy A20s, que recebeu esse update no dia 2 do 12. O patch de segurança está como primeiro do 10. O changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Na sequência, Galaxy A52 5G, que recebeu esse update no dia 30 do 11, o patch de segurança está como primeiro do 10 e somente a atualização do patch de segurança. Na sequência pessoal, esse SM-R510 é o Galaxy Buds 2 Pro, beleza? Então recebeu esse update no dia 28 do 11 e o changelog menciona que a estabilidade e a afiabilidade foram aprimoradas. Beleza? Na sequência, Galaxy S20 FE versão 5G recebeu esse update aqui no dia 1º de dezembro, o patch de segurança está como primeiro de novembro. E o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Na sequência, temos o Galaxy S22, certo? Que recebeu esse update no dia 1º de dezembro, o patch de segurança está como 1º de novembro, certo? E o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Porém, galera, segundo o changelog que eu recebi aqui e atualizei o meu S22 e o da patroa também, aparentemente somente mesmo o patch de segurança, tá? É um update de 300 e poucos MB, então, tipo, aparentemente ficou mesmo só no patch, ok? E claro que também acabou chegando para o S22 Plus e para o S22 Ultra, mas enquanto o modelo pequeno recebeu no dia 1, os outros dois receberam no dia 2, certo? Mas tudo a mesma coisa, quer dizer, o S22 Plus e o Ultra falam que é somente a segurança do dispositivo e o patch do S22 está com mais coisas aqui, mas inconsistências, mas é isso aí, beleza? Na sequência, galera, temos o Galaxy Tab S7 e esse sim foi agraciado com a One UI 5, então, o primeiro tablet da Samsung no Brasil a rodar a One UI 5, beleza? O update chegou no dia 3 de dezembro, certo? O patch de segurança está como 1º de novembro e aí, galera, é aquele changelog gigantesco, certo? Então, ó, vou rolar a página devagarzinho e vocês pausam e façam a leitura porque não tem condição de ler tudo isso aqui, certo? Então, vamos lá, vamos passando, vamos passando e vamos que vamos. O importante é o que importa, pessoal, certo? Vamos lá que eu acho que já está acabando. Aí vocês pegam e vão pausando e lendo aqui com calma. É coisa pra chuchu, galera. Não parece, mas é coisa pra chuchu. Aí, acabou, beleza? Aí, galera, mais um da lista recebendo a One UI 5 e o Galaxy Z Fold 2, tá? Olha só o Z Fold 4, por enquanto, de fora, Z Fold 3 de fora, Z Fold 2, o primeiro dobrável da Samsung a receber a One UI 5. E o update chegou no dia 1º de dezembro. O patch de segurança está como 1º de novembro e, como vocês acabaram de ver, eu tinha de log anterior. É só isso também, só ir pausando depois a outra tela. Fechou? E aí, pra gente finalizar nossa lista de hoje, temos o Galaxy Z Fold 3, que recebeu esse update no dia 2 de dezembro. O patch está como 1º do 11 e somente a atualização do patch. Creio que até a semana que vem, ou quem sabe até o final dessa semana, Z Fold 4, Z Fold 3, já recebam esse update. Fechou, galera? E é isso aí. Esses foram os updates de hoje, certo? Mais dois dispositivos já entraram no clubinho da One UI 5 aqui no Brasil, que, por enquanto, só está com a linha Note 20 e a linha S22, diferente de outros países aí, que praticamente todos os dispositivos aí já receberam. Aqui no Brasil está um pouquinho mais devagar, mas a gente sempre sabe que temos um mês aí de demora, né? Pra chegar aqui. Mas, fala pra mim, você tem um S7 11 Fold 2? Atualiza, porque está muito bacana, a interface está rodando super bem e eu acho que você vai gostar. Fechou, galera? Então, se chegou até aqui, não esquece, deixa aquele joinha, que ajuda demais, demais. Se inscreva aqui no canal pra continuar esse crescimento aqui e vamos que vamos, beleza? E, galera, gostaria de agradecer aqui publicamente os membros do canal que dão aquela força e você pode ser membro também por apenas R$1,99 ao mês, certo? Se quiser ajudar de forma financeira também, além de ser membro, você pode deixar um valeu demais ou simplesmente escanear esse QR Code que está aqui, que você pode fazer uma doação a partir de R$0,50. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus e fui! Tchau, tchau!